E eu sou o Icaro, eu já toquei nesse jogo chamado The Matrix D, eu acho que é esse o nome, eu não sei É, você, é, 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 é esse cara aí, ó, é, esse cara Mano, olha, 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 o que que ele tá fazendo? Tá, ok Você é um garçom e você tem que colocar os clientes nas mesas, eu acho, eu acho que é isso Eu vi pouca gameplay, mas é basicamente isso aqui Então é isso aí, mano, bora começar aqui, então vamos lá Use o A e o D pra se mover e espaço pra pular Ah, até aqui tá, 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 tá de boa Ah, você pode pular no W também, ó, é de boa, tá, eu tenho que chegar na saída Eu acho que é tipo, ajude os clientes a se sentar nas mesas, tá, ok Eu tenho que levar essa senhora pra cá Olha o barulho que ele faz, mano Tá, 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 ok, tá Vou ajudar aqui ela Olha o barulho que ela faz, mano, tá, ok Ah, é só colocar Tá, ela fala francês, eu acho Mas tá, vamos lá Ok, próxima fase Eita Provavelmente não é pra cair aqui Você cai aqui, tá É, ele morre, tá, ok Ah Ixi Como que eu dropo ela? Não tem como dropar ela Ixi Ah, não Droga Tá, vamos lá Hum Tum, tum Aqui tá de boa Mano, tá muito fácil Ah, tem que colocar ela nessa cadeira aqui, ó Porque ela é mais alta Tá bom Acho que ela me chamou de gentil E agora eu pego esse bichinho Ah, não, mano Nossa Mano, eu tô conseguindo morrer, tipo, na segunda fase lá Vem que vem, vem aqui pro cantinho, ó Pula Pega ela aqui, ó Pula Vamos lá Até agora tá Tá fácil É porque eu Ah, tá Ela me chamou que eu sou muito, muito gentil Tá, ok Agora vamos pegar esse carinho Aí, eu não entendi o que que ele falou Nossa Mano, corre que eu morro Aí Pronto Ah, aí daí que a porta abre pra eu sair Tá Será que vai ficar difícil? Porque tá fácil Eu que tô bobindo Nossa, esse cara Eita Ó, o porco aqui, ó Aê Pronto Foi De boa Foi muito de boa Essa foi fácil Agora Como é? Use as setas As teclas de seta Para se estender Eita Oxi Oxi Ah Você tem que vir pra cá E tem que fazer isso aqui, ó Pronto É de boa Agora vai ficar fácil Como é? Que e e para? Como assim? Ah Tá Saquei, ó Tipo, se eu vim fazer isso aqui, ó E se eu apertar aqui Ele vai Saquei Tá de boa Meu Deus, mano Agora dá Eita Oxi Vou derrubar o homem Mano, como que eu vou passar ele pra cá? Ah Já sei, já sei, já sei É assim, ó Não é Não tem como Deixa eu... Eu vou matar Eu vou matar Porque eu tenho quase certeza que eu fiz errado Tá, vamos lá Aê, deu Aê, agora foi Nossa Agora foi Foi muito boa Tá, mano É porque vai ficando complicado mesmo Agora o que é isso? Lotion Keeps Ah Eu não consegui me esticar muito Nossa, eu bobei Agora, como é que eu faço? Quero só morrer Eu quero... Ah Como é que eu inicio? Ah Não, eu preciso pegar Ele não se estica Oxi, agora Eu acho que é assim Ah, era isso Ah, mano Eu não precisava ter quitado Nossa, agora eu posso esticar Bastante aqui, ó Agora vai ser fácil Vem pra cá Eita Uh, agora foi Foi Eita Nossa, mano Muito... Tô profissional Tá ficando da hora agora o jogo Beleza Aqui eu não estico É que eu vou esticar um pouquinho Peguei outro Peguei outro Tá, agora eu vou pegar essas duas aqui Vou conseguir sair aqui de boa Tum Aí, ó Ah, nossa Olha onde que o cara tá Ixi É, eu tenho que vir pra cá sim Eu vou me matar Eu acho que era... Eu peguei errado, eu acho Vamos lá Pega esse aqui, esse aqui Essas partezinhas aqui Eu já tô... Já tô muito acostumado Agora eu não sei, mano Como é que eu vou pegar esse cara? Eu tenho que ir pra cá primeiro Ah, não Meu Deus do céu, mano Agora Aí que tá Eu posso vir tipo assim, ó Ah Posso fazer isso, ó Mano, eu vou cair E aí, deu Deu, deu, deu Nossa, que... Ah, mano Eu jurava que não ia dar Mas deu, deu Mas... Nossa, ainda bem Tá, agora eu vou pegar aqui os... Os lotion As loções Tá, eu tenho que pular aqui Eita Como que eu vou... Aê, peguei Agora, esse aqui vai ser fácil É, só esse aqui Não, agora... Ah, não Nossa, tá aqui a cabeça Nossa, agora... Será que eu vou cair? Nossa Eu jurava que ia cair muito Tá, agora eu vou pegar esse aqui De boa Eu sempre esqueço, mano Que ele vai tipo pra cabeça dele, ó Eita Agora foi, foi, foi Agora só vaza Só vaza Só vamos vazar, só vamos vazar Eu tenho... Eu tenho que colocar os clintes, né Aqui, ó Peguei um aqui Aí eu vou ter que voltar tudo isso aqui De boa, de boa Eu vou pegar tudo Eita, mano Meu Deus Olha o tanto Mas vai dar certo Vai dar certo Mano, ó Eu só preciso ter... Calma Tem que ter calma Calma, calma, calma Vamos lá Tô de cabeça pra baixo O cara Mas beleza Eita, rapaz Mas dá pra pegar ela assim Ainda Agora eu venho pra cá Ah, mano Agora que eu me liguei, ó Tipo Eu posso sempre... Né? Pera, calma Vai dar certo Aê, boa Aê, peguei, mano Ah, tá de boa Tá de boa A parada do jogo é você, tipo, pensar direitinho Eita, será que vai até ali, hein? Vai assim, ó Foi Nossa, ele foi muito bem Tá agora Tem que vir pra cá Ah, assim não dá, né? Nossa, pode crer Como que eu vou pegar esse... Ah, vou derrubar ele aqui assim Mais fácil Acho que assim dá certo Aê, deu Tirei ele pelo menos dali, né? Agora Eu tenho que vir pra cá Aí eu venho pegar ele aqui assim, ó De alguma forma Coloquei, coloquei ele ainda ali, ó Meu... Olha a aberração Olha o... Bicho estranho Mas deu certo Ainda peguei o cara aqui, ó Mano, profissionalismo aqui, mano O garçom tem que ser profissional mesmo Porque senão não tem como não Ah, é verdade Eu tenho que... Ixi Peraí Eu acho que não deu Olha, deu Aê, boa, 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 boa Mano, eu jurava que não ia dar certo Mas tá, ó Tá, 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 tá tranquilo Aí, ó Eu demorei mais essa aí, mas Porque realmente foi complicado Eita, isso aqui é água, será? Ai, não, acho que não Acho que eu posso descer aqui de boa Pode, 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 pode Vamos aqui Eita Ah, tem que fazer aquela técnica lá de Pular e fazer isso aqui Eu sou um profissional nesse jogo Ai, nossa Claro que eu morro Aqui, ó Hum Eu pego só esse cara aqui, ó De boa, de boa, de boa Aqui, ó Pronto, destravou a porta já A gente vai Nossa Mano, eu sempre penso que ele vai cair Porque, tipo, ele dá, tipo, uma quedazinha ali Mas, ó, tá de boa Eita, rapaz Ixi Isso aqui é só pegar aqui, ó Foi Ah, e detalhe Eu não tô morrendo mais no espinho Então, então eu tô Aqui, ó Se quiser que eu morrer Eu não vou morrer Porque eu sou muito inteligente Eu já sabia que isso ia acontecer Não precisava ter feito essa escada Mas deu certo Tem que pegar esse bonitinho aqui, ó Pegou Na real Deixa eu colocar ele na cadeira logo Agora eu não sei, ó Eita O que foi pra entrar aqui, doido? Como que entra ali? Não tem como Ah, tem Meu Deus, mano Tá Agora a gente volta Ó Nossa, tem outro Eu tinha esquecido desse cara Pronto Meu amigo Agora Nossa, tem outro ainda Mas vai dar certo Vai dar certo Ah, esse aqui tá fácil Ah, eu preciso De todos agora Olá Olá Isso aí, é complicadinho, ó Quando fica assim, ó Eu não sei muito bem o que fazer Às vezes Mas tá aí, deu Deixa eu pegar esse aqui Só pra procurar calção, né Se tem aqui é porque vai precisar Então Agora Vou de aqui de lado Pula aqui, ó Não, eu queria dar a volta todinha Porque eu tinha muito espaço Mas deu certo Ó Peraí Como é? Ah Ele se abaixa Então Peraí Eita, mas também não passa, né Ah Pra passar assim, ó Ah Agora Agora fica fácil Porque tem muito Tem muito canto que Que não tem como Tipo, fazer isso Então Tum, tum, tum Tum Meu amigo O que acontece se eu, tipo Só um teste, assim Aí ele fica lá Tá bom Eita, tem uma bomba ali Meu Deus, mano Tem uma bomba aqui Ah Não pode Tocar na bomba Oxi Eu devia ter previsto isso, né É muito, tipo Óbvio Que 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 Não vai dar certo Mas agora Que eu tô profissional Vamos aqui, ó Crunch Beleza Agora Eu tenho que ir por baixo É, ó Tá muito fácil, mano Agora Pega mais outro aqui, ó Mano Eu 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 diria que eu sou um profissional No jogo Mano, o jogo não tem fim, não Nossa Eita, rapaz Agora eu me lasquei, viu Porque agora eu não sei Eita Não tem como passar, será Eu tenho que pular Ah, não, não tem Não, não, não Não tem, não tem É sério Não, não, não tem como Oxi, oxi Não sei, é sério Eu não sei mesmo O que que tem que fazer Não tem, ó Não, não, não tem Não tem, sério, não tem Como que passa disso É provavelmente pra cá Mas Ele não pula tão alto Ai, deu Era pra pular mesmo Ah, então agora é de boa Pum, pum Crunch Beleza Vou pegar esse aqui também Eu vou passar por baixo Que eu só é doido Cadê? Eita Tá, eu já Eu tinha esquecido Como que faz Mas, ó Tá muito de boa, mano Calma, calma Ó, calma Vem por aqui Ixi Pera aí Assim acho que não vai dar não A cara dele de entediado Tá, ó Dá o E pra ficar, né Bem pertinho Agora vai Eita Ah Pera Agora vai Ah, acho que eu tenho que ficar assim Foi, perfeito Aê Fui, deu certo Tá aí Bom, esse foi The Main 3D Se vocês gostaram desse estilo Desse jogo E querem que eu continue E talvez, é Continuando, tipo Dessa fase Eu não sei qual o número dessa fase Mas, como o vídeo tá ficando meio longo Eu vou ficando por aqui Então, muito obrigado Se você achar até aqui Então, tchau